E. Maier, escrever Ensino Fundamental, segundo ano do Ensino Fundamental 1, volume 2. Vamos fazer a atividade 23.5. Vamos lá, 23.5. Unidade 6 ainda. Atividade 23.5. Unidade 6. Cadê a atividade 23.5? Vamos lá. Sequência 23, eu quero a atividade 23.5. Cadê a atividade? Opa, chegamos. Atividade 23.5, número 1. Observe os quadros sobre a quantidade de crianças em cada brinquedo. No carrinho bate-bate, brincam duas crianças de cada vez, lembraram? Então, lá no carrinho de bate-bate, só pode duas crianças sentadas, com cinto de segurança, bonitinho, comportadas. Só duas, não pode ir mais que duas, não. Na roda gigante, quatro em cada, lembraram? Quatro em quatro cadeiras lá. Bom, então no carrinho bate-bate, quantidade de crianças. Nós temos em um carrinho dois, em dois carrinhos quatro, em três carrinhos seis, em quatro carrinhos oito, e assim sucessivamente. Na roda gigante, como são quatro crianças, então nós temos aí, em uma cadeira da roda gigante, quatro. Se a gente considerar duas cadeiras da roda gigante, seriam oito crianças. Em três cadeiras da roda gigante, teríamos doze crianças e assim sucessivamente, certo? Fonte, então a professora Marli, essa professora Marli é muito famosa. Dados fictícios, quer dizer, foram criados, inventados, pensados para a atividade de vocês, não é mais? Dois, responda as questões. A, o que você pode concluir sobre esses valores? Comparando-as linha a linha, tá bem? Então vamos lá, linha ainda, de quatro para oito, de oito para doze, de dois para quatro, de quatro para seis. O que vocês podem concluir que significa esses números? Oh, você já deu uma de spoiler, hein, no começo. É, agora vamos ver quem prestou atenção, né? Começando com o recuo aqui à esquerda, um espacinho. Quem for escrever em letra cursiva, não esqueçam que nome próprio, iniciar uma frase ou parágrafo, é com a primeira letrinha em maiúsculo e no final, pontuação, certo? Vamos lá, vamos continuar 23.5 agora. Vamos para a B. Letrinha B, da atividade 23.5. Você sabia que podemos calcular quatro vezes cinco, dobrando o resultado de duas vezes cinco? Vocês sabiam disso? Hum, legal, né? Ai, pro, como que eu vou fazer isso? Ai, às vezes, gente, ó, fazer quatro vezes cinco fica difícil, né? Vamos lá, cinco, dez, quinze, vinte. Ai, não sei contar de cinco, cinco tá difícil. Mas eu sei contar o quê? O dobro, porque eu já aprendi o dobro. O dobro é quando a gente faz duas vezes aquele número, aquela quantidade, aquela quantia. Então, duas vezes cinco, dez. Se eu pego dez mais dez, fica vinte. E eu chego, então, nesse resultado. Entenderam? Então, nós poderíamos, nós podemos calcular, né? Quatro vezes cinco, se a gente pega o dobro. Pega esse resultado de duas vezes cinco, mais o resultado de duas vezes cinco. Tudo isso aqui, eu tenho esse resultado aqui. É uma outra estratégia. Vocês sabiam? Me explica aqui se vocês sabiam, não sabiam, acham legal, não acham interessante, não é? É difícil, não é? Vamos lá? Calcule. Quatro vezes sete e quatro vezes nove. Encontre o resultado no quadro acima. Vamos lá? Vamos procurar. D. Mateus. Ao calcular quatro vezes vinte e dois, disse que fez assim, ó. O dobro de vinte e dois é quarenta e quatro. E o dobro de quarenta e quatro é oitenta e oito. Assim, quatro vezes vinte e dois é igual a oitenta e oito. Vocês concordam com ele? Vocês acham que foi uma boa estratégia? Ó. Partindo do conhecimento que ele já sabia, da habilidade que ele já tinha, ele construiu um conhecimento novo. Vocês concordam com essa nova construção, com esse novo conhecimento, com essa nova habilidade? Com essa nova estratégia de resolver? Não sei se vocês concordam ou não. Eu quero saber a opinião de vocês.